A sessão solene foi prestigiada por amigos e familiares do advogado André Ergert. Ele recebeu o título das mãos do vereador Romulo Fajão União Brasil, autor do projeto aprovado em agosto deste ano. Essa honraria é uma pequena forma de agradecer pelo imenso legado que você tem deixado para a nossa cidade. Que seu exemplo continue inspirando muitos, como já tem feito. André nasceu em Mariópolis em 1965, formou-se em Direito na PUC Paraná e fez doutorado na Unipar em Direito Processual. Mora em Pato Branco desde 1989, onde atua como advogado e é professor no Unimater, onde coordena o Núcleo de Práticas Jurídicas. Quando você faz um trabalho social, como nós fazemos há mais de 20 anos, através principalmente do Núcleo de Práticas Jurídicas da Unimater, da Universidade de Mater Dei, você não espera que esse trabalho seja reconhecido num nível tão alto como esse. Eu fiquei muito feliz com a homenagem que a Câmara Municipal de Pato Branco me presta, na pessoa do vereador Romulo Fajão, que tomou a iniciativa. E eu penso que isso só nos motiva a continuarmos com esse trabalho. Várias pessoas usaram a palavra para prestar homenagem a André. Também por vídeo houve manifestações de lideranças reconhecendo o trabalho profissional e social do advogado, agora cidadão patobranquense.